Precisa ter um beijo de despedida, aquele beijo assim na porta de casa Vai dar um beijo nela Pedir para ser namorada Eu vou pedir para ela ser minha namorada E depois a gente muda esse traço maldoso dela Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos mais uma gameplay de descendo Se você gosta dessa série, já clica logo no gostei Porque senão depois você esquece e te conhece Então já clica no gostei Bora 25 mil likes para eu liberar domingo o próximo episódio E você já anotou na sua agenda que amanhã às 6h30 da tarde vai ter live de The Sims aqui no canal Amanhã vai ser o lançamento da expansão Cães e Gatos E eu estou louca para saber como que vai ser E eu quero fazer um reagindo a essa expansão com vocês ao vivo Então vem gente, deixa marcadinho 6h30 horário de Brasília, amanhã 10 de novembro, sexta-feira Eu estou te esperando, então bora jogar agora O episódio anterior terminou aqui na porta de casa Theo se despedindo da Silmara Olha que bonito Gente, eu preciso despedir ela em namoro hoje Ela está indo embora Tá bom, tchau, tchau Silmara Foi mal Ela deixou ela falando sozinha, Theo Você deixou ela falando sozinha? Tchau Silmara O Theo precisa dormir, coitado Ele está acabadaço Vai lá dormir então, Theo As meninas Bom, as meninas precisam fazer a lição de casa que elas ainda não fizeram Sophie e Sandra, bora fazer essa lição de casa Ninguém comeu o bolo da Silmara, tadinha Hanna, você está fazendo o que? A Hanna está super de boa O bolo de chocolate ela vai guardar E o resto ela vai limpar E aí eu acho que a Hanna poderia Cozinhar, né? Ovos com bacon tamanho festa E eu tinha visto que o som está quebrado Vamos contratar um serviço de emergência Para consertar esse som Para a gente poder dar futuras festas aqui na casa Na mansão estar Onde é que a Sofia está? Ah, elas foram fazer a lição de casa Ah, tadinhas Elas estão podres de sono Depois vocês podem ir dormir, tá, meninas? Tá bom, meninas Eita, que alguém desmaiou Desmaiou na sala Não conseguiu chegar Eu acho tão engraçado o jeito que eles desmaiam Olha aqui Com a bunda para cima Ah, meu Deus O que a Hanna e o Jay foram se beijar ali no quarto das meninas? Enquanto isso, Jay Você precisa trazer dinheiro para cá, né? Olha, ele precisa Nível 2 de carisma E ele precisa se exercitar Então bora se exercitar E cadê um espelho para ele exercitar também o carisma dele? Gente, eu vou vender isso daqui Que não dá para preparar nada de bebida Porque precisa ter um moedor expresso Isso daqui está parecendo coisa de venda, né? Isso daqui eu vou deixar porque é bonitinho Ah, e aí a cafeteira A gente pode deixar ela aqui, ó Bem melhor Nossa, bem melhor, Janaína Os três filhos estão dormindo Ó, o Jay está praticando Meu Deus que o Jay está fedido Meu Deus, Jay Dá uó você, hein? Está todo mundo com fome nessa casa, gente Todo mundo com fome Todo mundo tem Que está precisando se divertir Todo mundo vai lá assistir uma TVzinha O que elas estão fazendo? Deixa eu ver Que dia é hoje, gente? Hoje é sábado Elas não têm aula Então partiu fazer alguma coisa com as meninas O Theo, se eu não me engano Ele vai trabalhar hoje Ele trabalha daqui a 4 horas, gente Ele já se exercitou Meu Deus que o Theo está Está aqui, está Né, Theo? Ah, a Hannah vai fazer um cafezinho Para a gente Depois o Theo vai tomar Então, maninha O que você acha de a gente sair? A Sofia e a Sandra vão sair, gente Para onde elas vão? Eu não sei Mas elas vão sair Para onde que elas poderiam ir, gente? Vamos para outra cidade? Vamos mudar os ares aqui, ó Willow Creek A gente poderia Porque é sábado de meio dia A gente podia ir almoçar em algum lugar, né? Ah, o Travis Que bonitinho Idoso Biblioteca Academia Boate Museu Ah, não achei nada interessante aqui Vamos para a cidade São Michuno Aqui, ó Vamos em uma cafeteria Tem duas Essa daqui eu nunca fui, gente Vamos conhecer Ou essa daqui O que é esse? Um barzinho, né? Sábado de meio dia Só para descontrair A Sofia ama tirar Essa selfie, né? Ela sempre faz biquinho Nunca vi disso Vamos conhecer ele Olha só Um gatinho aqui, ó Viham Vamos fazer uma apresentação amigável Né? Ai, que bonitinhas Elas são muito fofinhas juntas Ah, a Sofia Está curtindo um som Vamos fazer uma apresentação amigável também Né, Sofia? Olha que legal O jogo que eles estão jogando Tem que tirar sem deixar cair o negócio Que legal, né? Eu adoro essas coisas de jogos Quem será que vai perder? O outro está viajando Só está as meninas jogando Olha o jeito que ela vai pegar Ela segura a mão Vamos ver quem que vai ganhar Ah, a Sandra perdeu Tadinha Ai, que demais Adorei Eu acho que agora Elas poderiam ir para outro lugar Agora que elas já estão mais aquecidas Elas vão para a boate Chegamos Vamos dançar Conhecer gente nova Vamos dançar Sofia e Sandra Dançar juntos Ó a Sofia e a Sandra dançando A Sofia está mais tímida A Sandra está se soltando A Sofia está fazendo assim Ó Quem é esse que chegou agora? Adulto Sérgio Romeu Não, muito velho para a gente Olha Tem outra pista de dança aqui embaixo Olha Aqui em cima tem uma área mais reservada Que chique Gente Não conheci aqui não Aqui em cima Gente Mas vamos ir para outro lugar Essa boate está Está meio chatinha Só tem gente velha aqui Poxa Elas são Adolescentes Mas elas estão se divertindo Elas estão se divertindo A Sandra está aqui Está dançando Descendo até o chão Ó A Sandra já atingiu Nível 2 de dança Festival romântico Está na cidade É hoje Que o Theo vai levar Para o festival romântico Que incrível Que legal Ó É das 5 a 1 Então a gente tem que esperar ele voltar do trabalho Ele está mal, hein O que a gente faz ele fazer? Gente Elas chegaram aqui Em uma outra casa Que elas vão bater a porta Que eu acho que elas ainda não vieram Para conhecer as outras meninas Sofia vai lá também Juntinho Bater na porta Vamos conhecer as meninas Que moram aqui Ai que lindo Com um negocinho de esmalte Fofinhas Ixi A Sandra chegou com fome Vamos Apresentação amigável Quem que é essa? A Valentina Del Ramo Que linda Olha o cabelo dela Toda estilosa Tem outra aqui Ah essa daqui É a DJ Vocês lembram dela? DJ Bella Marcelos Olha essa daqui Já colocou um bonezinho Virado para trás Toda estilosa Eita Que ela está indo embora? Eita Tem alguém ligando O Max ligou para Sofia Ei Sofia Eu gosto de chá de Sakura Quer tomar um pouco comigo No festival romântico Vamos Por que não? Né? Por que não? Vamos ver qual é Desse Max Se ele vai continuar me rejeitando Porque foi ele Que me chamou Ele que me chamou Vamos dar mais um voto De confiança no Max Eu estou achando Que essa história vai venhar Estou achando Chegamos Morrendo de fome Mas chegamos Vamos cumprimentar ele Então Conhecer Vamos conhecer ele Um pouquinho melhor E vamos tomar um chá Ó A gente precisa tomar um chá No festival romântico Cadê? Ai meu Deus O que que eu faço? Ela vai lá tomar o chazinho Dela Aqui tem uma guru Pedir sabedoria Do guru romântico Meu Deus Que ela já conseguiu Medalha de ouro Aqui no negócio Vamos ver o que que ela vai falar Perguntar sobre destino romântico Vai Vamos perguntar pra guru Ó O Theo trouxe 133 pra casa hoje A cara da Sofia Ela tá hashtag chateada Ou tá feliz Uma vida sem amor Não vale a pena Disse a guru romântica Então tá né Está paqueradora A Sofia está paqueradora Ela precisa comer Pedir comida Pode ser um dango Sei lá o que que é isso né E cadê o Max? O Max que chamou a gente Não tá aqui? Gente Onde é que o Max tá? Ele me chama pro negócio E daí depois Sai? Vocês acreditam que o Max Não tá aqui? Eu não acredito que ele chamou ela Pra vir pra cá E não tá Fantasiar sobre casamentos Vai lá fantasiar sobre casamento Sofinha Que triste Tadinha Gente eu não creio que o Max abandonou ela Eu não creio nisso Ela tá imaginando um casamento acontecendo ali Ah o Max Ou foi a Hannah e o Jay que ficaram aqui Acho que foi a Hannah e o Travis Perguntar sobre vida amorosa pra ele Uma conversa profunda Nossa ela tá muito paqueradora Ela tá se sentindo Vamos ver Amigável Gente eles tão se dando bem Eles tão Vamos exibir a selfie E aí eu acho que a gente tem que dar uma de difícil né Agora a gente precisa ir pra casa Tá bom? Ah tchauzinho Max Ué esse sim não pode ir pra casa agora Como assim? Não Deu já Terminar cedo Eles tão indo embora juntos Ah Eles tão indo embora juntos É que eles moram do lado do outro né Tipo vou me fazer de difícil Porque agora o Theo tem que trazer a Silmar aqui Eu acho que tem que sair hoje esse pedido de namoro né Só acho E aí a gente deixa o Max com gostinho de quero mais Ele que vem atrás da gente né Porque Sofia não vai mais atrás dele não As duas vezes que ela foi atrás ele tratou ela mal Então Não vamos mais atrás dele né Daqui a pouco a gente vai envelhecer a Sofia Ela vai ficar jovem adulta Daí sim ele vai querer alguma coisa com ela Né Eu conheço esses homens Pronto Agora O Theo O que ele quer fazer com a Sofia? Olha ele quer abraçar a Sofia O Theo vai lá Ai que bonitinho Mas Vamos Cadê ó Meu Deus Daqui a pouco vai fechar Convidar para Encontro A Silmara Chegou a hora gente Chegou a hora Aproveitar que o Theo está com tudo em cima ali ó Tudo verdinho Vamos Como que faz para a gente ir no festival romântico com ela Acho que é lá em San Michuno né Gente eu queria vir para o festival romântico Mas eu acho que eu vim para outro lugar sem querer Eu achei que era aqui Socorro Mas enfim E se a gente clicar em uma dessas placas Ler sobre festival romântico Tá ok Vamos ficar no encontro romântico com a Silmara Talvez fique até melhor né Mas a gente toma aquele chá e fica plaquerador Tá eu vou cancelar aqui Ok E vamos viajar para o festival romântico vai Festival romântico com a Silmara Chegamos Eita Quem é essa que está jogando Eita Que a Eliana está aqui e jogou pétalas em mim Vamos conhecer ela melhor então A Silmara Volta aqui Theo A gente descobriu que ela é maldosa Poxa Silvan Silmara Era a Silvana que era maldosa né Ah Silmara Mas a gente muda esse teu traço Não tem problema não Tá Declarar paixão no calor do momento Ah ela gostou Vamos tomar o chá Vai vamos tomar o chá Servir chá em conjunto Os dois vão tomar chá Que bonis Não Theo Volta aqui e fica com ela Jogar pétalas Ah ela está paqueradora Gente Vai ser hoje Ah que bonitinhos Romântica Descrever sonho paquerador sobre Silmara Vou beijar ela Ué não quis beijar Beijo apaixonado então Um beijo apaixonado na frente da guru Ah Silmara Gostou né Você gostou Eu sei Vocês estão Pedindo para ser namorada Ah Que Ó o festival vai acabar em uma hora Oferecer massagem Volta aqui Silmara Não Volta Cadê tu Olha almas gêmeas Dois sims Um só coração Que romântico Gente Mandaram um beijo E agora sim Vamos convidar para um encontro Isso Um encontro romântico Né De madrugada Ai meu Deus Ah Vamos para um encontro Chegamos no encontro romântico Já vamos começar paquerando par Né Ó Cadê Pra gente conseguir Uma Opa Opa Na moita Caraca Não Calma Ah Oferecer rosa Ai gente Aqui é bonitinho Vai Vou dar uma cantada nela Que que a outra Veio sentar aqui Pra melar o nosso esquema Ai Ela veio dar um beijinho nele Contar história Contar história envolvente Volta aqui Silmara Tá indo onde Oferecer massagem Meu Deus Já tentar ter um bebê Meu Deus A gente já ganhou medalha de ouro Nosso primeiro encontro Agora Agora só falta pedir namoro Ai gente Que incrível Pedir para ser namorada Eu vou pedir pra ela ser minha namorada Depois a gente muda esse traço maldoso dela Ó Ai que bonitinho Ah Ela aceitou Olha Silmara acaba de se tornar Namorada de Théo Que fofo Gente Eu vou encerrar esse episódio por aqui Porque eu queria mesmo Era finalizar com O namoro do Théo e da Silvana E o que você achou do Max convidando a Sofia pra sair hein Eu acho que ele ficou balançado Eu acho que a Sofia vai começar a se fazer de difícil né Que daí ele vem atrás E o que vocês acham de eu envelhecer a Sofia pra ela ficar logo com o Max hein Contem aqui embaixo a opinião de vocês que eu tô sempre de olho E não esqueçam da nossa live amanhã às 6h30 hein Tô te esperando Não me deixa sozinha E mais uma coisa Domingo vai ao ar uma super novidade pra vocês Às 6h da tarde Então fiquem de olho também no canal Às 6h da tarde que eu vou lançar Uma surpresa incrível que eu tô preparando Já faz um tempinho pra vocês Que envolve muita gente Que vai ser muito legal Então ó Te espero amanhã na live Te espero domingo aqui no canal E todos os dias Porque todos os dias tem conteúdo novo por aqui Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau